E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Motorola Moto G8 Play. Saiu mais uma atualização aqui para o sistema do Android e eu vou mostrar para vocês como você vai fazer. É assim, quando chega a atualizações, você pode clicar para baixo e ele vai ter aqui uma opção te falando sobre essa atualização. Atualização do sistema disponível, novo software disponível, toque para saber mais. Então você pode vir aqui, tocar nessa opção e ele vai mostrar a atualização. Se por algum motivo você não viu essa atualização, ele não está notificando por aqui, você tem o segundo caminho, que é você clica para cima, vai até a opção configurar. Dentro de configurar, você vai rolar aqui até a parte de baixo, vai vir na opção sistema. Dentro de sistema, você tem agora avançado. E dentro de avançado, aqui é essa opção aqui embaixo, atualizações do sistema. Está atualizado para o Android 9. Você clica em cima dessa opção. Quando ele tem atualizações disponíveis, ele vai aparecer e olha como está aqui. Atualização do sistema disponível, nova versão e o número da versão. Veja as novidades, é sobre segurança do Android e melhorias na estabilidade. Você pode lembrar para mais tarde, ou baixar e instalar. Vamos clicar em baixar e instalar. Cliquei nesse momento. Ele vai aparecer uma setinha lá em cima, dizendo que está baixando. E aqui depois aparece, ó. Instalação do sistema em segundo plano. Você vai aguardar ele baixar. Pode ser que ele já reinicie o seu celular automaticamente, ou ele peça para que você confirme a reinicialização. Vamos aguardar aqui um momento. Aqui pessoal, depois que ele baixa, eu disse que ele pode ser, que ele já reinicie direto em algumas opções, ou outras ele vai pedir. Olha o que ele está dizendo nesse momento. Reiniciar agora para atualizar. A instalação do sistema está quase concluída. Reinicie o dispositivo para concluir a atualização. Veja as novidades. Segurança do Android, que inclui as correções de segurança do Android até 1 de março de 2020. E melhorias na instabilidade, que inclui alterações e correções de erros e otimiza a estabilidade do dispositivo. Você vai clicar em reiniciar agora. Ao fazer isso, ele vai reiniciar o seu celular. Vai aparecer algumas telas, como o logo da Motorola. Aqui o bonequinho do Android. E você vai aguardar. Depois aqui dele fazer o procedimento, ele vai voltar para a tela de login. Você pode colocar a sua senha aqui nesse momento. Então vamos desbloquear. Acabei de desbloquear. Você tem que aguardar um momento. Por quê? Mesmo que ele já diz que concluiu ali, ele aparece na parte de cima. Ele ainda fazendo algumas atualizações. Você tem que aguardar até que ele termine essas atualizações e esteja disponível aqui para você. Você vai aguardar. Depois você pode voltar aqui na tela de configurações. Depois na tela de configurações, novamente em sistema. Dentro de sistema avançado. Dentro de avançado, vamos esperar essa tela ali. A atualização concluída. E aí você pode voltar em atualização do sistema. Por quê? Se você demorou para fazer esse procedimento, pode ser que ainda tenha novas atualizações. Você está com a atualização atrasada. Então ele tem que atualizar uma versão para depois deixar disponível outra versão. Então você tem que fazer esse procedimento até você clicar aqui em atualizações do sistema. E ele vira aqui essa opção. Seu dispositivo está atualizado. Versão do Android 9. Versão atual. Tem um número aqui. E o nível de patch de segurança. Que no caso ele está mostrando que é 1 de março de 2020. Então sempre é esse procedimento até você verificar essa tela. Beleza? Bom pessoal. A dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like. Compartilha com os seus amigos. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E até a próxima. E aí E aí